Entrevista com o treinador Samuel Dias após a vitória do Botafogo sobre o Belo Clube por 2x0 nesta terça-feira no Estádio Santa Cruz pela última rodada da fase de classificatória do Campeonato Paulista. Samuel, a primeira pergunta é justamente o comportamento da equipe no primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo 0x0 poucas chances, apenas uma chance de gol criado e no segundo tempo o Botafogo criou inúmeras chances e conseguiu converter duas vezes o placar de 2x0. Como se analisa essa partida? No primeiro tempo a ideia era a gente ter um pouquinho mais de calma, mais de cautela para a gente ver o posicionamento do adversário. Eles vieram muito fechados, variando em um 4-5-1, um 5-4-1, dificultando a nossa entrada. A ideia era a gente circular bem a bola para tentar achar os espaços, principalmente pelas beiradas, amplitude, jogadas individuais, com tabelas, aquilo que a gente conversou. A gente foi pouco agressivo e pouco efetivo. A gente teve a posse, teve o controle do jogo, mas sem tanta efetividade. E a cobrança ela veio no vestiário. A gente tem um pouco mais de atitude, para a gente ter posição no jogo, com agressividade, pressionar a bola, pressionar a bola, pressionar a bola a todo momento. No segundo tempo a gente mudou de postura, nossa atitude foi totalmente diferente. Criamos inúmeras, inúmeras chances de gols, chances claras. Todo o respeito ao adversário era para a gente ter feito um placar maior. Que a gente conseguiu colocar aquilo que a gente treinou durante a semana, a gente vem treinar ao longo do tempo hoje. De ser um time agressivo, de ser um time que termina as jogadas. E a gente conseguiu, com o pênalti ali do Pará, uma jogada de Vildo ao do Ariel. Depois, com o cruzamento do Bruno Michel, se não me engano, com o gol do Tavares. Ele espirrou, subrou para o Tavares. E é isso, a gente criou muitas chances de gol, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo é a cara que a gente quer da equipe. Eles conseguiram entender isso muito bem. A gente fez uma variação leve ali com o Ariel, trazendo ele para o lado direito, para jogar entre linhas junto com o Marlo, para criar essa dúvida, essa dificuldade. E deu certo. E fomos felizes, parabenizar todo o grupo. Pela entrega, pelo entendimento. O Botafogo é isso. O nosso grupo é isso. Eles merecem essa vitória. E a gente conseguiu alcançar mais um objetivo na competição. Samuel, você pediu algo diferente para o Pará no jogo de hoje. Que hoje ele teve muita liberdade dentro de campo, e não só ficando na lateral esquerda. Sim, sim, foi uma estratégia, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Igual eu falei na pergunta, na resposta anterior, o Pará era para a gente ter uma circulação de bola um pouco mais rápida, ali com o Emerson, o John e o Pará, vindo como um médio, como um segundo volante, como um médio, e para a gente ter essa circulação de bola. Sim, a gente teve essa variação com o Pará na fase ofensiva. A gente segurou mais o Guerra e o Tocantins para fazer as construções lá de trás, e adiantar um pouquinho mais o Pará para congestionar esse meio, e a gente tentar as amplitudes de jogo. O Pará foi muito bem no jogo, conseguiu corresponder bem isso, e ele ajudou a equipe com o gol, e ajudou todo o nosso grupo a conquistar essa vitória. A outra pergunta, Samuel, após seis jogos realizados na primeira fase, nenhum gol sofrido. O Botafogo tem a melhor defesa entre os 17 clubes participantes da competição, mas algumas dificuldades para criar as jogadas. Você já tem em mente o que falta para corrigir, para conseguir a vaga na Copa do Brasil? A gente tem trabalhado com esse foco de conseguir a vaga na Copa do Brasil. Claro que tem muito chão pela frente, vai passar muita água embaixo da ponte ainda. A gente planeja continuar trabalhando, nos dedicando, nos entregando com muita humildade, com muito pé no chão que a gente não conseguiu nada. Então a gente tem ciência disso. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho para tentar alcançar o nosso objetivo. E o grupo está de parabéns, porque eles entenderam bem essa dinâmica de poder se defender um pouco melhor. A gente teve variações na defesa, sim, se a gente reparar. A gente teve variações, a gente teve evolução, sim, no sistema defensivo. E tanto quanto a gente se defende bem, a gente consegue construir bem com os zagueiros e com os volantes vindo ali para tentar essa escapada pelas beiradas. E mérito de todo o grupo, de toda a entrega. Mas vamos continuar trabalhando com muito pé no chão, que ainda o caminho é longo. Samuel, hoje você fez algumas alterações que mudaram a equipe no segundo tempo. A entrada do Tavares, a entrada do Bruno Santos e do Hélio Paraíba também. O que você pediu para esses jogadores e como você viu a entrada desses três jogadores? São atletas que a gente já conta. São atletas que podem mudar a partida, igual mudaram. Fizeram o diferencial no segundo tempo, com um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de experiência também. E tanto ele quanto o restante do nosso grupo é isso. Então, cada jogo vai ser uma variação, vai ser uma opção. A gente preferiu dar um ritmo legal para o Wesley, para ele ter essa adaptação de jogo. Para o próprio Tocantins também, para ter esse ritmo de jogo, que são atletas que a gente conta na sequência da competição. E foi muito importante, porque o grupo correspondeu bem a esse jogo. Um campo pesado. Vale ressaltar a entrega física também dos atletas. Um campo pesado. Então, estão muito bem fisicamente. Tanto aí o pessoal que entrou e jogou 45, foi o Michel Tavares. E, enfim, o grupo está de parabéns. A gente só tem que dar o mérito para eles. Essa atitude que a gente teve, essa mudança de comportamento que a gente teve do primeiro para o segundo tempo, vale muito. É isso que vale. Então, por isso que a gente correspondeu bem ao jogo e conseguiu uma ótima vitória. Para terminar, Samuel, a programação agora. O elenco se representa amanhã no período da tarde. Vai esperar ainda para definir como vai ser o jogo. Isso vai ser na sexta-feira mesmo. Amanhã tem uma reunião na Federação Paulista, nesta quarta-feira, para definir. Como você viu o elenco, esse trabalho para enfrentar o Noroeste, que é um clube tradicional também? É um jogo do futebol do interior, né? Noroeste, Botafogo. E sempre respeitando o adversário. A nossa apresentação vai ser amanhã. Nossa ideia é tentar descansar o máximo de atletas. Porque é um jogo atrás do outro agora. Então, é descansar, bastante conversa. E para a gente poder ter todos os atletas 100% em todos os jogos. Nosso grupo é bom, o nosso elenco tem muita qualidade. Então, nós vamos descansar bem o nosso grupo para poder dar sequência na competição.